É necessário encontrar o refém Confirmado, o refém foi localizado Reforçando o aparelho Fico localizado, sala de rio de sonho Fico localizado, sala de reuniões Fico localizado, sala de reuniões Fico localizado, refém localizado Fico localizado, sala de reuniões 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 para a explosão abri um rombo no reboco preparar para a explosão um puta buraco é isso que vai ser atenção está no ponto munição zero e aí 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 Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Para manter o refém em segurança, fortifique-se. O inimigo tem a localização do refém. 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 Os inimigos tem a localização do refém. Um inimigo tem a localização do defém. Fácil. O que é que vai tirar pela porta do avião, se sabe? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião? O que é que vai tirar a porta do avião?